Música Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, teu poder E em que alguém me sentia Meu coração é teu mal Quero ouvir o som no céu Tua hora poderá E em que alguém me sentia Meu coração é teu mal Quero ouvir o som no céu Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh